A temporada 2016 do Mitsubishi Outdoor terminou com mais de 50 equipes nas trilhas da Serra da Mantiqueira, na região de Campos do Jordão, em São Paulo. Uma verdadeira aventura! A temporada 2016 da Mitsubishi Outdoor terminou com chave de ouro. Com mais de 50 equipes nas trilhas, o Rally de Estratégia e Tarefas foi realizado na região de Campos do Jordão, onde os participantes puderam aproveitar atividades esportivas e culturais. Alguns participantes compraram o Mitsubishi só para poder participar do Rally. E só pelas cidades que visitaram já fez a viagem valer a pena. Afinal de contas, esta é uma experiência única. Partindo de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, os competidores puderam aproveitar uma das trilhas mais bonitas da temporada que teve a Serra da Mantiqueira como cenário. As tarefas incluíram passeios de bike, subida de montanha e alguns PCs 4x4, que deram aos participantes a oportunidade de colocar à prova a capacidade off-road dos seus veículos. Também houve espaço para uma visita ao Museu Letícia Lehner, em Campos do Jordão, e uma degustação de azeite feito na região. Toda essa aventura já dura 12 anos e passou por várias cidades. No final da etapa de Campos do Jordão, as melhores equipes de cada categoria subiram ao pódio. Na categoria Fã, destinada aos iniciantes, a equipe Luna foi a vencedora. Eles participam há seis anos e só tinham alcançado uma vez o terceiro lugar e na última etapa ficaram em primeiro. Na categoria Extreme, para quem tem mais experiência, a equipe Absolute Lama, a bordo de duas L200 Triton, voltou para casa com a vitória. A equipe participou de todas as etapas e para eles serem consagrados na última prova do ano foi espetacular. A Mitsubishi Motors mais uma vez realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nesta etapa foram arrecadadas mais de oito toneladas de alimentos que foram destinadas ao Fundo Social de Campos do Jordão. Música 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 Música